Dia dos artistas, que bom né? Parabéns a todos os artistas maranhenses e todos os artistas brasileiros que se ligam com a gente, tá bom? Olha, vamos dar continuidade aqui a festa dos 25 anos da Exótica Diniz. A entrevista de hoje vai ser com Robério e Helene, que são da Neon Art, né não? Eu quero abraçar esse casal, que é sempre um amigo nosso a vida inteira e amigo também, tanto do Arione, da Verinha, do Viega, da esposa do Viega, um casal por quem particularmente eu tenho um carinho todo especial. Continua em foco, 25 anos da Exótica Diniz, confira! Como é que você vê esse trabalho da Vera, do Arione, do Bruno, da família toda, do Vidal, unidos? Unidos por um objetivo nacional que deu certo e que vai continuar dando. Como é que você vê isso aí, Robério? O objetivo do Diniz, no início, era família, empresa família. Foi se expandindo de uma tal forma que a família ficou pequena mediante o grupo. E hoje está aí com mil lojas, com 25 anos de praça, a maior rede de ótica do Brasil. E isso daí com mais de 10 mil empregos, né não? Com certeza, tem muito mais de 10 mil empregos e abrindo lojas numa recessão dessa que a gente se encontra hoje, né? É uma demonstração de que, na verdade, é um homem que acredita que a luta, o trabalho e a dedicação, no Unidos, vence tudo, né? Com certeza, com certeza. A perseverança é sempre a que fala mais alto do que qualquer coisa, do que qualquer crise que exista. E a Noiarte, tá bem, a Noiarte? Graças a Deus, nós estamos bem, muito obrigado. Graças a Deus. Com o apoio dos amigos, muito bem. Esse é o Robério. E aqui é a sua companheira eterna, a Lene, né Lene? Lene, festa bonita, né? Você é muito elegante aqui numa base do Pai Eterra, rapaz, tá bonita a Lene, né não? Ele é de 25 anos de ótica Diniz, eu sei que vocês se reúnem sempre com a família. Eu acho que tem que dar um recado pra Vera, pra Diniz e pra essa galera toda. Que recado você dá nessa festa linda de mil lojas no Brasil? Com certeza, a empresa faz muito sucesso e principalmente dá muitos empregos. Isso é muito importante pro Maranhão, né? Nessa crise que se repercute hoje. E eu só tenho a desejar tudo de bom, tudo de melhor pra eles. São pessoas maravilhosas, humildes, que sempre ajudam o próximo. Isso que é importante. Então, Lene e Robério, vencedores na Neonarte. É um nome forte a Neonarte, iluminando a vida de todos nós. E ótica Diniz, fazendo você enxergar melhor. Olha a zoada que esse cara vai fazer. Fala lá. Ok, ok, ok. Aqui, diretamente aqui da Palai para todo o Brasil e mundo. Zé Cirilo aqui ao vivo. Prestigia nessa festa maravilhosa. Zé Cirilo, você é a identidade maior hoje do Maranhão em divulgação. E você é parceiro da ótica Diniz. Desde o seu primeiro dia de nascença que ela nasceu, você sempre prestigia a ótica Diniz. Eu lhe agradeço. Você merece boda de ouro pra ótica Diniz. Boda de pratas. Você merece. Nem pergunta eu fiz pra ele. Ele já vai entrando com essa alegria. Esse é o Romualdo Coqueiro. Que o Diniz, há muitos anos, o Romualdo andava num carrinho, fazendo a propaganda da ótica Diniz, entregando as coisas aí pro povo. Como um RP, Relações Públicas. Hoje é diretor no Maranhão, diante de uma franquia que ele tem, em vários municípios. Como eu sei você? Quantos municípios você está, Romualdo? Cirilo, nós estamos em quatro cidades do interior do Maranhão. Estou na cidade maravilhosa, chamada Pedreiras. Outra cidade maravilhosa, Presidente Dutra. Temos também Lago da Pedra, outra cidade bacana. E Coroatá. E breve, breve, está vindo aí São Mateus, se Deus quiser. Tá bom? E eu só tenho a agradecer. O que você falou agora há pouco aqui, vocês que estão em casa aqui, conhecem o Romualdo. A minha história é bonita, junto com esse cidadão aqui. Nós começamos praticamente junto. Eu hoje sou orgulhoso de ter minhas quatro franquias. Eu agradeço primeiro a Deus e em segundo lugar, Ioni Monteiro Diniz, que é o meu diretor-presidente. E ele, eu digo sempre, nas minhas orações, quando eu vou fazer minhas orações, quando eu vou dormir, eu peço pela saúde dele e de todos vocês. E Zé Cirilo, você também está nas minhas orações, porque você faz parte desse sucesso, desse 25 ano, das óticas de Nils. Obrigado, Zé Cirilo. Que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Obrigado. Esse é o Romualdo. Não tem que ir no abrace, né não? Agora aqui está o Urbano Santo, da nossa Bacabal. Sabe onde é? Onde corre o Rio Mearim, onde o Romualdo está. O Rio Mearim chega em Bacabal. Quantos anos na ótica de Nils lá, Urbano? Olha, nós estamos agora com 10 anos em Bacabal, naquela cidade maravilhosa. Mas agradecendo a ótica de Nils por ter trabalhado tão muito tempo, ter conhecido o Nils há muitos anos. Mas jamais nós poderíamos imaginar que hoje nós estaríamos aí com esse grupo maravilhoso. A ótica de Nils é que nem o Zé Cirilo, deu certo há muitos anos aí na mídia. E nós estamos aqui hoje para comemorar e dizer que a ótica de Nils é verdadeiramente a maior rede de ótica do Brasil. Onde tem alegria, onde todo mundo trabalha com coração. Obrigado, Zé Cirilo. Olha, Eba Cabal, o Urbano te espera aí nas óticas de Nils para te ver enxergando melhor e bem mais feliz. A ótica de Nils está em todo lugar. Vamos lá, meu maestro, são mil lojas. Vamos lá.